O que é a Conexão da Conexão? O que é horários marcados? Vamos ter apenas um horário que é para a iniciação de Reiki nível 2. Okudan significa transformação e no nível 2 nós vamos trabalhar a transformação em nós mesmos. Vamos entrar mais fundo no sistema energético, nos chakras, nas nadis, vamos ter vários exercícios. A aprendizagem dos símbolos traz-nos uma riqueza de experiência no autoconhecimento, assim como no desenvolvimento da prática de Reiki a outras pessoas. A transformação deste nível é uma transformação profunda. Vai trabalhar o teu campo mental, emocional e energético. Vais aprender a tratar as tuas questões passadas que ainda interferem no teu presente. Acima de tudo, vais aprofundar a consciência de ti mesmo. Vais trazer mais alegria para a tua vida, mais energia positiva para a tua vida e para a vida daqueles que te rodeiam. A energia Reiki agora vai ser potencializada e a sua influência alcança os aspectos emocionais e mentais. O processo inicial do Reiki em nível 1, despertar, evolui agora para a transformação. Assim, o Reiki ano passa a transformar o ego, resgatando a sua condição de bem-estar, de paz e de alegria. No nível 1 nós ficamos mais, não sei se te lembras, no corpo físico. No nível 2 nós vamos trabalhar mais nos corpos emocionais e mental. Trabalhamos fortemente com o nosso inconsciente. Trabalhamos os medos, a destruturação de pensamentos obsessivos, os vícios, as tendências adquiridas no ventre da mãe, entre outras questões de ordem emocional. O Reiki me dá dois. É muito importante não só para quem quer ser terapeuta de Reiki, fazer terapia a outras pessoas, mas também é muito importante para ti que quer resgatar as tuas habilidades divinas e evoluir espiritualmente. Neste nível nós entramos numa nova dimensão de transformação, que te vai permitir tratar a ti, tratar as outras pessoas, tratar os animais, por aí fora. O Reiki ano com o nível 2 terá a capacidade de purificar as energias de qualquer espaço, de qualquer ambiente bem rápido. Vamos também ter aulas para proteção energética, que é muito importante. Neste nível, claro, vamos ter uma iniciação. Com esta iniciação as capacidades psíquicas do aluno vão aumentar consideravelmente. Então, terá uma evolução espiritual. O Kudan é uma extraordinária oportunidade de explorar mais além de ti mesmo. Os pré-requisitos é que tens que ser Reiki ano do nível 1 do sistema tradicional. Então, se quiser me inscrever, envia mensagem no Facebook ou por e-mail que eu deixo os contactos aqui em baixo. Namastê! Transcrição e Legendas Pedro Negri